Pessoal, vamos fazer a solução de mais uma das questões clássicas que está aí na PrEP, que é o assunto do NHS. Só que esse ano a questão está um pouco diferente, né? O formato, a cara dela está um pouco diferente. E além disso, ela tem uma pegadinha ali. Bom, o que está um pouco diferente nessa questão é que ele apresenta para vocês um movimento popular. Ele fala no texto ali que o NHS é... ele nem fala, né? Mas você tem que interpretar que a projeção do movimento circular em um dos texos, a questão fala do x, poderia ser y, a projeção do movimento circular é o harmônico. Vamos lá. O observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros e velocidade de calar linear igual a π sobre 4. Resta por segura. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação T igual a 3 segundos. E a questão, o desenho que está aqui na figura, é para T igual a 3 segundos. É o desenho inicial, não é a situação inicial. A partícula não saiu desse ponto P aqui. Ela, depois de 3 segundos, sai desse ponto, tá? E se desloca no sentido horário da circunferência. Ele também traçou um eixo x ao longo do diâmetro com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do... Isso é MHS. Na sala de aula, a gente fala aqui no trial e aqui, o tempo todo, que a sombra de um movimento circular é o MHS. Bom, ele quer aí a equação horária, a função horária da posição do MHS. A função horária da posição S, gente, T, onde é a elongação, é a posição, tá? É igual a A, que é a amplitude, vezes o cosseno de WT mais θ0. Então, isso aqui é a amplitude, W, pulsação, ou velocidade angular, mas pulsação, θ0 é a fase inicial, ângulo onde começou, tá? Pulsação, tá, pessoal? Pulsação tem que estar em rádio por... ...fase inicial, como ângulo tem que estar em rádio, é a amplitude em metro. Bom, então a gente vai resolver essa questão, lembrando um pouquinho o assunto do MHS também, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui do movimento angular é o cálculo de velocidade angular. O cálculo de velocidade angular é a variação do tempo, pela variação do tempo. Aí essa expressãozinha matemática, ela pode ser aberta, né? Formato aqui, o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a pulsação, tá? O que isso é relevante, gente? Olhando na figura, a gente tem esse padrão aqui, se a gente olhar esse ângulo inicial, A figura, ele é 90 graus e sobre 2 radiano. Então, o ângulo final, depois de 3 segundos, ela vai estar nessa... Então, a gente tem que descobrir qual é o ângulo inicial, porque o ângulo inicial aparece aqui na equação área fase inicial, tá? Trabalhar com essa ideia primeiro. Bom, o ângulo final ali, deixa 3 segundos e depois a fase a gente vai descobrir. E a gente tem que ter, a gente tem que calcular qual é a velocidade angular. Tem que ter 3 segundos. Outra coisa do movimento circular que a gente precisava relembrar é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Velocidade linear, Bzinho. Velocidade angular, que é o W. Tá? Ômega, pra falar a verdade. Pra grega, tá? E a formulazinha padrão, né, que a gente usa é V, a bundinha, rebolando. O V é a velocidade linear, o W é a velocidade angular, o R é o raio. Eu sei que é ômega, tá, gente? Mas tem preguiça que eu falo nesse negócio o tempo todo. Eu falo W. A nada. Então, a velocidade, a questão deu pra gente aqui, ó. Linear, né? Sobre 4. O raio é 3 metros. Tá? Então, vamos achar ali qual que é a velocidade angular. 4. Igual a velocidade angular vezes o raio. É que a gente acha que 3 passa dividindo. A velocidade angular é sobre 12. Tá? Resolvendo essa expressão, a gente vai achar a fase, tá, gente? Quem é a maneira mais fácil de fazer? A primeira coisa que eu faria, né? Então, a gente vai ter que fazer, então, que eu começo a fazê-la primeiro. Tá? Mais, π, simplesmente, 12 por 4. 3, né? 4. E aí, o θ0 vai ser, finalmente, 2 menos π, 4. Então, naquela expressãozinha matemática que a gente tem, que é T é igual a o seno WT. Certo? Esse cara aqui já tem que ser 4. E o W, a gente também já falou. Olha o W aqui, ó. Ele tem que ser 12. Então, a expressãozinha ficaria. Alguma coisa, amplitude, você vai ver. Seno de π. T, 12, mais π, 12, mais π sobre 4. Só com isso, a gente dá a certa questão. Porque o IT sobre 12, mais π sobre 4, tá, é a alternativa E. Olha lá, π sobre 12, verde, vai. Pomerense, verde. Mais π sobre 4, tá. Aqui tem até πt sobre 12. Olha aí. O gabarito está aqui. Agora, claro, a gente tem que ver ali a parte da amplitude. Gente, a amplitude, a distância, a elongação máxima, né? A distância máxima que a gente pode ter no HHS. No HHS, essa partícula vai oscilar para um lado, para o outro, em torno aqui da posição de... Esse lado, essa oscilação máxima para a direita ou para a esquerda, tanto faz, é o que a gente chama. E aí, no gráfico, né, de movimento circular, dá para ver aqui pela amplitude exatamente o raio. O raio, segundo a questão, é 3 metros. Passando lá, ficaria aqui, o gabarito está aqui. Falei, formato diferente. É o assunto que eu já ensinei na prova de vocês, mas dentro do padrão ali, tá, muito alto.